Olá, estamos em Estocolmo, capital da Suécia, para acompanhar a visita que a presidenta Dilma Rousseff faz ao país a partir deste sábado. A presidenta vem ao país a convite do primeiro-ministro sueco, que participou em janeiro da posse da presidenta Dilma Rousseff para o seu segundo mandato. Aqui em Estocolmo, a presidenta vai manter uma série de encontros comerciais, encontros com foco econômico, com empresários brasileiros que atuam na Suécia e com empresários suecos que atuam no Brasil. Há hoje, por exemplo, no Brasil, cerca de 200 empresas suecas gerando emprego e renda para a nossa população e, claro, o interesse do governo brasileiro é ampliar ainda mais esse intercâmbio comercial. A Suécia, que também é conhecida pela inovação, pela tecnologia, pela educação. Nós estamos em frente a um museu Alfred Nobel, que exemplifica bem esse caráter de inovação, esse caráter científico que a Suécia tem. Alfred Nobel nasceu em Estocolmo em 1833, ele era químico, engenheiro e foi inventor da dinamite, mas apesar de criar uma bomba assim, uma arma tão potente, ele era um pacifista e por isso criou uma fundação para promover o bem-estar da humanidade. Essa fundação distribui até hoje prêmios na área de química, física, medicina, literatura e na paz mundial, que são prêmios que reconhecem a atuação de pessoas ao redor do mundo para promover o bem-estar da humanidade. E é um grande exemplo para o mundo inteiro, Alfred Nobel. O interesse do Brasil também, claro, é de estreitar as relações no campo da educação. Há hoje aqui na Suécia, 190 estudantes brasileiros fazendo cursos pelo programa Ciências Sem Fronteiras e o Brasil, claro, quer aproveitar e quer ampliar ainda mais, estreitar ainda mais essa relação na área de ciência e tecnologia que é tão importante para o nosso país. Nós vamos acompanhar toda a visita da presidenta Dilma Rousseff e você também vai ficar mais informado se acompanhar com a gente aqui nas nossas redes sociais e na NBR, a TV do Governo Federal. De Estocolmo, na Suécia, Luana Karen.